Êxodo, introdução. O título Êxodo é uma versão aportuguesada de uma palavra grega que significa saída, em reconhecimento a um dos principais eventos do livro, a saída do povo de Deus do Egito. Êxodo pode ser considerado o livro central no Antigo Testamento, por registrar a ação de Deus para salvar os israelitas e estabelecê-los como uma comunidade pactual, uma nação escolhida para servi-lo e representá-lo. Êxodo descreve a escravidão e opressão dos israelitas, a preparação e o chamado de Moisés, o conflito entre Yahweh, o deus de Israel, e os deuses do Egito, representados pelo faraó, o êxodo dos israelitas, seu estabelecimento como nação no pacto com o Senhor, sua rebelião, e a provisão do Senhor para a continuidade de sua relação, simbolizada por sua presença no tabernáculo que eles construíram para ele. E aí tem uma imagem aqui, uma figura, com a seguinte legenda. A Esfinge e as Pirâmides de Gizé, no Egito. Olha só. Não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas está como se fosse um efeito de marca d'água. Olha só. Muito legal, né? Eu só vou dar uma olhada para ver quantos capítulos que tem este livro aqui. Ó, Êxodo possui 40 capítulos, tá? 10 a menos em relação a Gênesis. E aí depois vai ser o livro de Levítico. Vamos lá, então, dar início primeiro às circunstâncias da redação deste livro aqui, né? O livro de Êxodo. Autor. O livro de Êxodo não menciona quem foi o seu autor. Ele se refere a ocasiões em que Moisés fez um registro escrito de eventos que sucederam e daquilo que Deus tinha dito. Êxodo 17, 14, 24, 4 e 7, 34, versículos 27 e 28. O livro também contém referências da preservação e transmissão de informação. Juntamente com os outros quatro livros do Pentateuco, há muito tempo que ele é considerado como primariamente a obra de Moisés. Moisés poderia ter escrito o Êxodo em qualquer ocasião no decorrer de um período de 40 anos. Depois que os israelitas construíram e dedicaram o tabernáculo no Monte Sinai, no início de seu segundo ano, após a saída do Egito, 1445 a.C. e antes de sua morte na terra de Moab, cerca de 1406 a.C. Contexto histórico. Êxodo retoma a narrativa onde Gênesis a encerrou com a morte de José, por volta de 1805 a.C. De maneira rápida, ele nos leva adiante quase 300 anos a um tempo em que as circunstâncias dos descendentes de Jacó tinham mudado no Egito. Os israelitas estavam servindo como escravos durante a 18ª dinastia egípcia, provavelmente sob o reinado dos faraós Tutmés e Amém-Otep II. Os escravos hebreus experimentaram uma libertação milagrosa pela mão de Deus por intermédio de Moisés, seu servo e líder. A escravidão israelita terminou em 1446 a.C. O livro de Êxodo registra os eventos em torno do Êxodo do Egito e o primeiro ano dos israelitas no deserto, inclusive a entrega da lei. A data do êxodo é disputada, entretanto. A evidência bíblica favorece 1446 a.C. Primeira Reis 6.1 declara que o êxodo ocorreu 480 anos antes do quarto ano de Salomão como rei, estabelecido pela data bíblica combinada com a cronologia assíria como sendo 966 a.C. Em Juízes 11 e 26, Jefté afirmou que Israel tinha vivido em regiões da Palestina por 300 anos. Jefté viveu por volta de 1100 a.C., ficando assim datado o fim da viagem pelo deserto em torno de 1400 a.C. Mensagem e propósito O livro de Êxodo mostra Deus em ação com o objetivo de ter comunhão tão íntima com as pessoas que ele é descrito como habitando entre elas. Ele resgatou os israelitas a fim de se fazer conhecido não somente pelo exercício de seu poder, mas também por meio de uma relação pactual contínua baseada em sua capacidade de paciência, graça e perdão. O registro daquilo que o Senhor fez pelos israelitas deu fundamento para eles, o reconhecerem como o seu Deus que merecia a sua completa lealdade e obediência. Este registro deixaria claro aos israelitas a sua identidade como povo de Deus e continuaria a manifestação da gloriosa identidade do Senhor. Êxodo comunica quatro grandes mensagens. Primeira, o Senhor Deus. Deus se revelou a Moisés e a Israel como Yahweh, eu sou o que sou. Este nome pactual para Deus comunica um significado profundo e afirma o poder, a autoridade e a natureza eterna de Deus. Segunda, redenção. Os israelitas oraram por libertação e Deus respondeu. Deus operou por intermédio de Moisés, seu servo e líder, mas Deus fez isso de um modo tão milagroso que ficou o manifesto que Ele estava operando. Os israelitas não podiam se salvar, foi tudo obra de Deus. A Páscoa foi estabelecida para servir de lembrança anual da obra de Deus em favor deles. Terceira, lei. A lei de Deus está condensada nos dez mandamentos, os absolutos de Deus para a vida espiritual e moral. A lei está dividida em duas seções, a lei civil, as regras que governam a vida em comunidade, e a lei cerimonial, os padrões para a adoção e a construção do tabernáculo. Quarta, tabernáculo. Deus deu instruções específicas sobre como o tabernáculo deveria ser construído, mas sua importância está naquilo que Ele representava, Deus habitando no meio do seu povo. Reconhecia-se que, especificamente, Ele habitava num lugar santíssimo, inacessível para o israelita normal. O tabernáculo aponta adiante para o momento em que Cristo removeu o véu de separação, dando acesso a Deus a todos os fiéis. No Novo Testamento, os cristãos passam a ser o tabernáculo, pois Deus habita não apenas no meio do seu povo, Ele habita neles. Contribuição à Bíblia. Êxodo proveu o ponto alto da história redentora no Antigo Testamento. Muitos padrões e conceitos de êxodo recebem atenção, novo desenvolvimento e cumprimentem outras partes na Escritura. Especificamente na obra passada, presente e futura do Senhor Jesus. Estes incluem resgate da opressão, provisão de sustento, fidelidade de Deus e suas promessas, a autorrevelação de Deus, conhecimento de Deus resultante de seus atos, a presença de Deus, sua glória, esforços requeridos para se preservar o conhecimento de Deus, uma nova identidade para o povo baseada nos atos de Deus, provisão para a adoração, provisão para a vida em comunidade, conexão entre a reputação de Deus e sua relação com o grupo de pessoas, obediência e rebelião, intercessão e perdão gracioso. Estrutura. Êxodo é considerado uma parte da lei, não entra até mais narrativa histórica do que lei. O livro é estruturado em torno da vida e das viagens de Moisés. Contido entre as narrativas dos capítulos 1, 18 e 32, 40, encontra-se o estabelecimento do pacto, capítulos de 19 ao 24, e as leis relativas ao tabernáculo e ao sacerdócio. Esboço. Parte 1. Opressão do povo de Deus no Egito. Êxodo, capítulo 1, versículo 1, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 10. A. Escravidão egípcia. Êxodo, capítulo 1, versículo 1 ao 22. B. Preparação do libertador. Êxodo, capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 31. C. Conflitos com o opressor. Êxodo, capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 11, versículo 10. Segundo. Libertação do povo de Deus do Egito. Êxodo, capítulo 12, versículo 1, até o capítulo 14, versículo 31. A. Redenção por sangue. Êxodo, capítulo 12, versículo 1 ao 51. B. Redenção por milagres divinos. Êxodo, capítulo 3, versículo 1, até Êxodo, capítulo 14, versículo 31. Terceiro. Educação do povo de Deus no deserto. Êxodo, capítulo 15, versículo 1, até capítulo 18, versículo 27. A. Cântico de vitória de Israel. Êxodo, capítulo 15, versículo 1 ao 21. B. Testes e provas. Êxodo, capítulo 15, versículo 22, até capítulo 17, versículo 16. C. Liderança compartilhada sob Moisés. Êxodo, capítulo 18, versículo 1 ao 27. 4. Consagração do povo de Deus no Sinai. Êxodo 19, versículo 1, até capítulo 34, versículo 35. A. Aceitação da lei. Êxodo 19, versículo 1, até capítulo 31, versículo 18. B. Transgredindo a lei. Êxodo 32, versículo 1 ao 35. C. Restauração da lei. Êxodo 33, versículo 1, até capítulo 34, versículo 35. 5. Adoração do povo de Deus no tabernáculo. Êxodo 35, versículo 1, até o 40, versículo 38. A. Dons e trabalhadores para o tabernáculo. Êxodo 35, versículo 1 ao 35. B. Construção e imobília do tabernáculo. Êxodo 36, versículo 1, até 39, versículo 43. C. A glória de Deus enche o tabernáculo. Êxodo 40, versículo 1 ao 38. Vamos ver aqui a linha cronológica. 3.000 a.C. O papiro cirúrgico de Edwin Smith, datando de 1550, é o mais antigo tratado cirúrgico conhecido. É cópia de um documento egípcio muito mais antigo, de 3.000 a 2.500. A. Murabi desenvolve o primeiro código legal na Mesopotâmia, de 1792 a 1750. O ano de 1700 a.C. Os Ixos, H-I-C-S-O-S, governam o Egito, de 1710 a 1570. A armadura corporal é usada na China, no ano de 1700. Os minóicos desenvolvem um sistema de água corrente, 1700. Armagenagem subterrânea de gelo, reino de Mari, noroeste do Iraque, 1700. Livro de cozinha, Mesopotâmia, 1700. A escrita linear, a entra em uso em Creta, 1700. Os egípcios mostram proficiência na geometria, inclusive com uma forma para cálculo do volume de uma pirâmide truncada. Fontes, o Papiro de Moscou e o Papiro de Rind, RH e IND, 1700 também. No ano de 1600 a.C., Arão, 1529 a 1409 aproximadamente, e Moisés, 1526 a 1406. A ilha vulcânica de Tira, Santorini, explode com enormes consequências ambientais sentidas tão longe quanto nas ilhas britânicas na América do Norte, 1600. O chocolate tem sua origem no norte de Honduras, 1600. O balanço infantil é inventado em Creta, 1600. A escrita linear, B, entra em uso em Creta, 1600. A carruagem de guerra é usada no Egito, 1600. Décima oitava dinastia do Egito, inclui Tutmés e Amém-Otep, tradicionalmente os paraós da opressão, 1570 a 1303. O ano de 1445 a.C., Josué, de 1490 a 1380 aproximadamente. Os egípcios desenvolvem compostos farmacêuticos efetivos, 1500. Sapatos são usados na Mesopotâmia, 1500. O arado feito de bronze é desenvolvido no Vietnã, 1500. Foles são usados na produção de vidro e na metodologia, 1500. Êxodo e derrota do faraó, o Mar Vermelho, 1446. Instituição da Páscoa, 1446. Pacto de Deus no Sinai, 1446. E o tabernáculo é construído e dedicado, 1445. Vamos lá, então, para a leitura do nosso livro. Israel Oprimido, capítulo 1. Agora, estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito com Jacó. Cada homem entrou com sua família. Rubem, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gadi e Azer. Todas as almas, pois, que saíram dos lombos de Jacó foram setenta almas. Porém, José já estava no Egito. E José morreu, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, e aumentaram muito, e multiplicaram-se, e tornaram-se grandemente fortes. E a terra se encheu deles. Estes versículos resumem Gênesis 37 até 50, Os quais descrevem, em detalhe, como a família de Jacó chegou ao Egito. O acolhimento que eles receberam, a morte de Jacó e a de José. A lista dos filhos, versículo 2 ao 4, não segue a ordem cronológica. Ela começa com seis filhos de Ilia e então Benjamim, o filho mais moço de Raquel. José, o filho mais velho de Raquel, tinha vindo primeiro ao Egito, antes de Jacó, e os demais. Os nomes continuam com os dois filhos da serva de Raquel, e finalmente os dois filhos da serva de Ilia. Sem mencionar as mães, a disposição da lista reflete tensões familiares. Todas as almas poes que saíram dos lombos de Jacó foram 70 almas, porém José já estava no Egito. Outras duas passagens da escritura também afirmam que o número dos que foram para o Egito era de 70. Gênesis 44, 27, 46, 27, perdão. Deuteronômio 10, 22. A Certo Aginta, em Gênesis 46, 27 e Êxodo 1, 5, mas não em Deuteronômio 10, 22, dois manuscritos de Kim Han, de Êxodo, e Atos 7, 14, mencionam 75. A Certo Aginta, de Gênesis 46, 20, lista cinco filhos e netos de Efraim e Manassés. Estes não são mencionados no texto hebraico, e por essa razão explica os totais diferentes. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se e tornaram-se grandemente fortes, e a terra se encheu deles. Os versículos 7, 12 e 20 usam vários termos para falar a respeito da multiplicação dos israelitas. Estes termos também aparecem repetidamente nos mandatos de Deus na criação e no dilúvio. Gênesis 1, 20 e 22 e 29. E também Gênesis 9, versículos 1 e 7. E em promessas que ele fez aos patriarcas. Gênesis 17, 2, 6, 20. Gênesis 18, versículo 18. Gênesis 26, versículo 4, 24. Gênesis 28, versículo 14. E Gênesis 35, versículo 11. Qualquer rei egípcio que por temer os israelitas se opusesse ao crescimento de sua população, estava se opondo aos propósitos do Senhor. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E ele disse a seu povo, Eis que o povo dos filhos de Israel é maior e mais poderoso do que nós. Vinde, atuemos sabiamente com eles, para que não se multipliquem. E aconteça que, vindo uma guerra, eles se ajuntem com os nossos inimigos e lutem contra nós, e assim se retirem da terra. Essa é a primeira vez que o povo dos filhos de Israel é chamado de povo. Eles vieram ao Egito como uma família estendida. Mas agora o faraó comparava o número deles com o de seu próprio povo. Este exagero indica a ânsia do faraó de convencer seus cortesãos de que eles deveriam tomar uma ação decisiva. As preocupações do faraó são irônicas em vista da declaração posterior do Senhor de que, se os israelitas se defrontassem com a guerra no caminho para Canaã, eles fugiriam de volta ao Egito em busca de segurança. Por isso, designaram sobre eles capatazes, para afligi-os com suas cargas, e construíram para faraó cidades de tesouros, Piton e Ramesses. Cidades de tesouros armazenavam produtos agrícolas e outros itens úteis como parte da estratégia do rei de supervisão do país. Gênesis 41, 35, 1 Reis 9, 15 ao 19. Mas quanto mais os afligiam, mais eles se multiplicavam e cresciam. E por isso se afligiram por causa dos filhos de Israel. Os moabitas tiveram em comum com os egípcios este temor dos israelitas quando viram que eles eram tão numerosos. Números 22, 3. O esquema do faraó resultou em mais israelitas e mais temor entre os egípcios, e não menos de ambos como tinha pretendido. E os egípcios fizeram os filhos de Israel servir com rigor, e tornaram a sua vida amarga com dura escravidão, com argamassa e tijolos, e em todos os tipos de serviço no campo, em todos os seus serviços, em que os faziam servir, era com rigor. Cinco formas da mesma palavra hebraica são traduzidas aqui como forma de trabalho ou tarefa. Uma palavra diferente para servir se encontra no versículo 11. A repetição faz lembrar o que os egípcios estavam fazendo, e também prepara para fazer uma comparação, visto que a mesma palavra pode se referir ao serviço de adoração. O Senhor daria aos israelitas um novo trabalho de um tipo diferente. 3, 12, 4, 23, 7, 16, 26 e 8, 1. Em outros lugares, formas da palavra traduzida por amarga descrevem situações de severa privação e perda. RT 1, 13 e 20, 1 SM 30, 6, 2 RS 4, 27 e S 22, 4. E o rei do Egito falou às parteiras hebreias, das quais o nome de uma era Cifrá e o nome da outra Puá. Neste livro, que demonstra profundo interesse em identidades, é irônico que o nome do rei seja omitido. Entretanto, as parteiras que honraram a Deus são mencionadas por nome. O versículo 15 começa com a introdução para a fala do rei, mas então é como se o rei não pudesse falar até que as parteiras fossem identificadas. A demora é mais evidente no hebraico, uma vez que o versículo 16 começa novamente com a mesma declaração e ele disse, e rei, inicia o versículo 15. E ele disse, quando fizerdes o trabalho de parteira às mulheres hebreias e às virdes sobre os assentos, se for filho, haveréis de matá-lo, mas se for filha, ela deverá viver. Virdes sobre os assentos é literalmente, olhem para as pedras, um termo que se refere aqui aos genitais. As ordens são claras, as parteiras devem matar os filhos israelitas e deixar as filhas viverem. Mas as parteiras temiam a Deus e não fizeram conforme o rei do Egito lhes ordenara, mas salvaram os meninos, deixando-os viver. Ao deixarem viver os meninos, as parteiras mostraram que elas temiam a Deus em vez do faraó. SL 96, 112 também, e PV, provérbios, né? 1, 7, 3, 7, e Atos 4, 19 e 5, 29. E o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, Por que fizestes esta coisa e salvaste os meninos, deixando-os viver? E as parteiras disseram ao faraó, Porque as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias, pois elas são vivazes e já deram à luz antes que as parteiras cheguem a elas. Por isso Deus agiu bem com as parteiras, e o povo se multiplicou e tornou-se muito forte. Verdade ou não, a desculpa das parteiras acerca da capacidade superior das mulheres hebreias deve ter sido crível, uma vez que o faraó não levou o caso adiante. E aconteceu que, porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes estabeleceu casas. O faraó ordenou a todo o seu povo, dizendo, Todo filho que é nascido deveis lançar ao rio, e toda filha preservareis com vida. Essas tentativas fracassadas de atuar sabiamente para com os israelitas parecem crescer em desespero e declinar em astúcia. O rei do Egito nunca reexaminou as próprias suposições, ele apenas tentou novos métodos. O nascimento de Moisés, capítulo 2 A genealogia de Arão e Moisés menciona Anrão e Joquebede como seus pais, 620 e NM2659. O fato de Moisés ser descendente de Levi é apropriado, considerando-se as responsabilidades posteriores dele na instituição da adoração nacional, uma vez que a tribo de Levi foi separada para o serviço sacerdotal. Capítulos 28 e 29 NM1, 47 ao 54 3, do 5 ao 13 e 8, do 5 ao 26 E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E quando ela viu que ele era um menino formoso, ela o concedeu por 3 meses. Leitores em culturas que valorizam a atratividade aparente podem se perguntar se a mãe teria cuidado do bebê no caso dele não ter beleza. A reação dela é provavelmente melhor entendida a partir do contexto de uma alta taxa de mortalidade infantil. A mãe reconheceu que, se não fosse o decreto de faraó, este bebê certamente viveria e prosperaria. Além disso, o adjetivo amplamente positivo traduzido como formoso é muitas vezes traduzido como bom e pode descrever itens variados como uma vaca. Gênesis 18, 7 Casas, Deuteronômio 8, 12 Uma árvore, 2 Reis 3, 19 Terra, Êxodo 3, 8 Um procedimento, Êxodo 18, 7 Ou aquilo que é moralmente reto, SL 14, 1, 34, 8 A combinação de ver com bom em Êxodo 2 repercute o seu uso em Gênesis 1 Hebreus 11, 23 Refere-se à ação de esconder essa criança como um exercício de fé por parte de seus pais. Não há dúvida de que ambos estavam envolvidos, embora a narrativa focalize aquilo que a mãe e a irmã fizeram. Ela o escondeu por três meses e quando já não podia esconder-o, ela tomou para ele uma arca de juncos e a revestiu com barro e piche e pôs o menino nela e ela a colocou nos juncos à beira do rio e sua irmã ficou à distância para saber o que lhe seria feito. Barro e piche deixaram o cesto impermeável e até barcos de tamanho real podiam ser vedados da mesma maneira. Isaías 18, 2 E sua irmã era Miriam 15, 20 NM 26, 59 Se um bebê fosse encontrado, as pessoas olhariam ao redor à procura da mãe. Porém, uma pequena garota trairia pouca atenção e poderia relatar à sua mãe. Ou melhor ainda, poderia pensar rapidamente e oferecer os serviços de sua mãe. E a filha de faraó desceu para se lavar no rio e suas servas caminhavam ao lado do rio. E quando ela viu a arca entre os juncos, enviou sua serva para buscá-la. E tendo-a aberto, ela viu o menino. E eis que o bebê chorava. E ela teve compaixão dele e disse Esta é uma das crianças dos hebreus. O fraseado em hebraico segue os movimentos da filha do faraó mais de perto do que o fraseado em português pode fazer com facilidade, ajudando a refletir sua posição de influência. Então disse sua irmã à filha de faraó Devo ir e chamar uma ama das mulheres dos hebreus para que amamente o menino para ti? E a filha de faraó lhe disse Vai! E a serva foi e chamou a mãe do menino. E a filha de faraó lhe disse Toma este menino e amamenta-o para mim e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o amamentou. E o menino cresceu e ela o levou a filha de faraó e ele se tornou seu filho e ela chamou seu nome Moisés e disse Porque eu o tirei da água. Durante o período do Império Novo o Egito conduziria meninos estrangeiros à corte para treiná-los com vistas ao serviço em territórios egípcios. As ações da filha do faraó continuam o desvirtuamento dos planos deste por mulheres embora ele considerasse as filhas seguras o suficiente para deixá-las viver. O nome de Moisés tinha significação tanto para ouvintes egípcios como para hebreus. Em um nome egípcio como Tutmes Mes está relacionado com o verbo egípcio que significa gerar produzir dar à luz e com o substantivo que significa criança enquanto Tut ou Tote era um deus deste modo Tutmes em nomes semelhantes celebrava uma conexão entre o nascimento de uma criança e um deus egípcio. A filha do faraó deu o nome de Moisés de uma forma que se ajustava ao padrão egípcio para nomes e comemorava a ação dela no resgate de sua vida celebrando sua ligação com ele. O nome faz lembrar um verbo que significa tirar segundo a SM 2217 SL 1816 que para leitores hebreus deve ter soado apropriado para a pessoa que conduziu os israelitas para fora do Egito. O nome dessa criança parece mais apropriado do que o faraó ou sua filha poderiam ter pensado. A história de como este bebê sem nome foi protegido durante tempos perigosos e incertos aumenta o suspense e indica o importante papel da criança no futuro. A descrição focalizada da opressão do faraó e a uma família ajuda a comunicar como todos os israelitas precisavam de libertação. Ela também desperta a simpatia pelo menino resgatado e nos faz imaginar o que será dele tanto como um filho de escravos e como filho adotivo de uma princesa. E aconteceu naqueles dias quando Moisés havia crescido que ele saiu aos seus irmãos e viu as suas cargas e ele viu um egípcio ferir um hebreu um de seus irmãos e ele olhou para um lado e para o outro e quando viu que não havia nenhum homem matou o egípcio e o escondeu na areia. A cautela de Moisés indica que sua ação foi deliberada matou traduz a mesma raiz da palavra para espancar versículo 11 e espancando versículo 13 Em outras palavras o egípcio estava batendo em um hebreu um hebreu bateu em outro hebreu e Moisés bateu no egípcio mas com um resultado diferente escondeu traduz uma palavra usada às vezes em contextos que envolvem enterrar alguma coisa Gênesis 35, 4 J.S. 2, 6 e 7 versículo 21 Ela é diferente da palavra usada nos versículos 2 e 3 acerca da ação da mãe de Moisés ao escondê-lo E quando saiu no segundo dia eis que dois homens dos hebreus estavam contendendo e ele disse ao que fazia a injustiça Por que férias a teu companheiro? E ele disse Quem te fez por príncipe juiz sobre nós? Intentas matar-me como mataste o egípcio? E Moisés temeu e disse Certamente este negócio já é conhecido Moisés expressou surpresa ao ver que dois homens dos hebreus estavam contendendo Este incidente é a evidência de que a libertação dos israelitas do Egito exemplifica a fidelidade à graça de Deus Ela não ocorreu por serem todos eles pessoas boas e merecedoras Moisés no poço como um recém-chegado Moisés se posicionou para encontrar pessoas como o servo de Abraão e o fizera ao encontrar Rebeca e como Jacó tinha feito quando encontrou Raquel Gênesis 24 11 ao 14 e 29 do 1 ao 6 E o sacerdote de Midian tinha sete filhas e elas vieram e tiraram água e encheram seus bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai O sacerdote de Midian o pai de sete filhas era chamado Reuel versículo 18 NM 10 29 Obabe JZ 4 11 e mais frequentemente Getro Ex do 3 1 4 18 18 do 1 ao 12 Outros homens com mais de um nome incluem Jacó Gênesis 32 28 46 2 48 2 49 2 Gideon JZ 7 1 8 35 e Salomão 2 SM 12 24 25 Os Midianitas eram descendentes de Abraão por meio de sua esposa quietura Gênesis 25 1 e 2 Em razão dessa conexão é possível que Getro conduzisse as pessoas na adoração do Deus de Abraão e Isaac como Melquisedeque o fizera em Gênesis 14 do 18 ao 20 Os Midianitas como um todo parecem ter sido habitantes nômades do deserto que mais tarde foram inimigos de Israel em Gênesis 37 28 e 36 NM 22 4 7 25 do 1 ao 18 31 do 1 ao 20 JS 13 21 JZ 6 A 8 9 17 SL 8 3 9 IS 9 4 10 26 66 Então vieram os pastores e as expulsaram mas Moisés levantou e as ajudou e deu de beber ao seu rebanho e quando elas vieram a Reuel seu pai ele disse Por que vocês voltaram tão cedo hoje? E elas disseram Um egípcio nos libertou da mão dos pastores e também tirou água suficiente para nós e deu de beber ao rebanho Novamente Moisés veio em defesa de alguém mas dessa vez não tinha nada a ver com os israelitas do seu condição Ele livrou um grupo de pastoras do que parecia ser uma importunação comum e elas pensaram que ele fosse um egípcio A identidade de Moisés continuava a ser uma questão E ele disse às suas filhas E onde ele está? Por que vós deixastes o homem partir? Chamai-o para que ele coma pão E Moisés ficou contente em habitar com aquele homem E ele deu a Moisés sua filha Zípora E ela lhe deu um filho e ele chamou seu nome Gerson Pois ele disse Fui estrangeiro em uma terra estranha O nome Gerson refletia a posição do filho como um estrangeiro tanto no Egito como em Midian E aconteceu ao passar do tempo que o rei do Egito morreu e os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e eles clamaram e seu grito subiu a Deus por causa da servidão E Deus ouviu seus gemidos e Deus lembrou-se do seu pacto com Abraão com Isaac e com Jacó A palavra para suspiraram descreve um homem com os braços quebrados em Êxodo aliás em Ezequiel 30, 24 Quatro palavras diferentes para o clamor israelita e quatro palavras para a resposta de Deus se combinam para formar uma significativa declaração de desespero e resposta A formalidade aumentada no hebraico pela incomum repetição da palavra Deus como o sujeito de cada versículo aliás de cada verbo do versículo 24 que também ressalta a superioridade e a soberania de Deus Deus ouviu Deus lembrou-se Deus olhou Deus atentou A ação de Deus de lembrar-se é mais do que ter consciência mental ela implica uma ação de acordo com suas promessas pactuais A ordem para lembrar-se do dia de sábado é paralela é paralela à ordem para guardar o sábado êxodo 28 DT 5 12 viu ou viu traduz um verbo frequentemente traduzido como saber ou conhecer 1 8 5 2 6 3 7 7 5 16 12 18 11 que como lembrar normalmente envolve mais do que estar com o círculo de informação aqui ele traz a ideia de ter consideração por algo ou alguém e de agir com preocupação pessoal SL 31 7 37 18 144 3 OS 13 4 porque Deus conheceu a situação deles e agiu os israelitas e outros haveriam de conhecê-lo de um novo modo este versículo assume que os leitores estão familiarizados com as promessas que Deus tinha feito e confirmado por meio de pactos com Abraão, Isaac e Jacó Gênesis 12 1 3 e 7 Gênesis 13 14 ao 17 Gênesis 15 do 1 ao 21 e Gênesis 17 do 1 ao 21 Gênesis 18 do 17 ao 19 21 do 12 ao 13 22 do 15 ao 18 28 do 3 ao 4 10 22 32 do 9 ao 12 35 do 9 ao 15 46 do 1 ao 4 48 3 e 4 do 15 ao 16 50 do 24 ao 25 e Deus ouviu os seus divinos e Deus lembrou-se do seu pacto com Abraão com Isaac e com Jacó e Deus olhou para os filhos de Israel e Deus atentou para eles Moisés e a sarça ardente e Deus abençoe-se e Obrigado. 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 Moisés e a Sarça Ardente Capítulo 3 Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Getro, seu sogro, o sacerdote de Midian, e ele conduziu o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte de Deus até o Horebe. Muitos deuses antigos estavam associados a uma montanha, onde se acreditava que eles vivessem, no entanto o Senhor de modo algum estava limitado a esta montanha, como as suas ações em outras montanhas e outros lugares deixam claro. Por exemplo, Gênesis 22, 14, 1 Reis 18, 20-45, 2 Reis 6, 17, Isaías 2, 3, 2, 3, aliás, Capítulo 2, Versículo 3, Ezequiel 28, 14, 16 e Zacarias 8, 3. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. E Moisés disse, eu vou virar agora de lado e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. O anjo do Senhor esteve ativo em Gênesis para informar, repreender, proteger e prover orientação e sucesso. Gênesis 16, do 7 ao 11, 21, 17, 22, 11 e 15, 24, 7, 40 e 31, 11. O relato em Êxodo 3 descreve a conversa que se segue como diretamente entre o Senhor e Moisés, sem preocupação com o modo como o evento ocorreu. O fogo é muitas vezes associado a manifestações especiais da presença de Deus. Éxodo 13, 21 e 22, 19, 18, 40 e 38, Deuteronômio 4, do 11 ao 24, do 33 ao 36, JZ 6, 21, 13 e 20, 1ª Reis 18, 24 e 38, 2ª CR 7, do 1 ao 3, SL 18, 8 e do 12 ao 13, 50, 3, 97, do 1 ao 5, Isaías 66, 15 e 16 e DN 7, 9. E quando o Senhor viu que ele se virara para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, aqui estou. E ele disse, não te aproximes até aqui. Tira tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Além disso, ele disse, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu a sua face, pois estava com medo de olhar para Deus. A possibilidade de perigo implícito no contato do ser humano com Deus é refletida em toda a escritura. Este lugar era santo, não em virtude de alguma qualidade a ele intrínseca, mas por causa da presença e da atratividade de Deus. O tabernáculo seria um lugar separado pela presença de Deus. Exo 29, do 43 ao 44. Permanecer à distância e remover as sandálias dos pés era então, e ainda é em muitas culturas, um sinal de respeito e humildade. A autorrevelação do Senhor, que começou com eu sou o Deus de teu pai, associava este evento ao passado tanto por mencionar os patriarcas como pelo fraseado da declaração Gênesis 15, 7, 17, 1, 26, 24, 28, 13, 31, 13, 35, 11, 46, 3. Ela também possuía o tom de um pronunciamento formal de um rei. Gênesis 41, 44. E o Senhor disse, No Egito, os rebanhos e asaelitas estavam limitados à região de Gózen. Ver Gênesis 46, 32 ao 34. Em comparação, a nova terra seria grande, terra em que emana leite e mel. Levitas ressentidos mais tarde usaram esta expressão para descrever o Egito. NM 16, do 12 ao 14. Na terra de Canaã, tal abundância dependia da chuva. A palavra para mel pode também descrever um adocicado xarope feito de tâmaras, uvas e outras frutas fervidas. Agora, portanto, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim, e eu também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E Moisés disse a Deus, quem sou eu para que vá a faraó, e para que tires os filhos de Israel, do Egito? E ele disse, ele Deus, certamente estarei contigo, e este será um sinal para ti de que te enviei. Quando tiveres tirado o povo do Egito, vós servireis a Deus sobre este monte. A pergunta de Moisés, quem sou eu, nos faz lembrar a pergunta que um dos hebreus fez a Moisés em 2.14. Quem te fez por príncipe e juiz sobre nós? A resposta a essas perguntas não tem nada a ver com a criação ou as habilidades de Moisés. A promessa do Senhor em Moisés, certamente estarei contigo, depende para ser o valor de quem o Senhor é. O importante é que Ele está presente porque Ele quer, e tem capacidade para agir. Esta promessa deu a Moisés a base para a autoridade que antes lhe faltava, 2.11.15, e continua o importante tema do envolvimento pessoal de Deus na vida de seu povo. Servir a Deus com todos os israelitas no monte onde Deus e Moisés estavam se falando seria um sinal para Moisés, porque Ele poderia olhar para trás e reconhecer que este culto só foi possível por causa daquilo que o Senhor tinha feito. Exo 18.1.12.24.1.11. E disse Moisés a Deus, Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eles disseram, O Deus de vossos pais me enviou a voz, e eles me perguntaram, qual é o seu nome? Que direi a eles? E disse Deus a Moisés, Eu sou o que sou. E ele disse, Assim dirás aos filhos de Israel. Eu sou, me enviou a voz. E Deus disse mais a Moisés, Assim dirás aos filhos de Israel. O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a voz. Este é o meu nome para sempre e este é o meu memorial para todas as gerações. A declaração de Deus é enunciada com caráter terminativo, que por vezes aparece no final de uma conversa, normalmente para pôr fim a um debate sem que se ofereça alguma informação, com a declaração de Pilatos. O que escrevi, escrevi em JO 19, 22, também em Gênesis 43, 14, Êxodo 16, 23, 33, 19, Segunda SM 15, 20, ET 4, 16, JR 15, do 1 ao 2. As declarações contendo, Eu sou, versículo 14, usam o mesmo verbo hebraico usado na promessa de Deus. Certamente estarei contigo no versículo 12 também, 4, 12 e 15. O trocadilho com o verbo o torna especialmente proeminente e fará lembrar a promessa, como para recordar a Moisés. Aquele que promete estar com você é aquele que o envia. Uma vez que os verbos hebraicos reúnem grande parte de seu significado temporal a partir de seus contextos, a mesma forma pode indicar o presente ou o futuro, ou ambos ao mesmo tempo, dependendo da situação. Aqui as promessas em 3, 12, 4, 12 e 15 estão voltadas ao futuro. Assim, embora o futuro seja apropriado no português, ele não exclui a presença de Deus com Moisés no momento em que eles conversavam. Nem o tempo presente em português, só em 3, 14, exclui o futuro. Vamos ver algumas palavras aqui, né? E e E, Acher, E e E. Vamos lá. Apóstrofo, E, H, Y, E, H, espaço, apóstrofo, A, S, H, E, R, espaço, apóstrofo, E, H, Y, E, H. Tradução. Eu sou o que sou. E e E, Acher, E e E, é a declaração de Deus ao revelar sua forma preferida de tratamento como sendo Yahweh. Ex do 3, 14 a 16. E é a forma da primeira pessoa do verbo no hebraico que significa ser. Deus pode ter dito E, E, Acher, E, E, como um nome em resposta ao pedido de Moisés no versículo 13, mas certamente ele reduziu as palavras para o nome E, E, ou eu sou no versículo 14. Yahweh parece ser uma forma antiga da forma da terceira pessoa de ser. A terceira pessoa pode ter sido mais apropriada para os israelitas considerarem o seu Deus. Alguns estudiosos interpretam Yahweh como uma forma causativa, como Ele faz ser, porém E, 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 I, I, aliás, porém E, 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 Acher, E, E, é favorece um sentido como Ele é. Tal tradução concorda com a descrição de Cristo no Novo Testamento como Aquele que é eternamente presente. J.O. 8, 56. Eu sou o que sou sugere a soberana liberdade de Deus de ser o que Ele escolhe ser. Yahweh, significado. Senhor Yahweh. Deus disse a Moisés, Eu sou o que sou. Moisés deveria dizer a Israel, Eu sou o que me enviou a vós. Exo 3, 14. Em seguida, Deus substituiu Eu sou por O Senhor Yahweh, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Este é o meu nome para sempre. Exo 3, 15. Yahweh é provavelmente o equivalente da terceira pessoa do singular de Eu sou. Sua pronúncia foi quase perdida porque os judeus o consideraram tão sagrado que substituíram as suas vogais por aquelas de outros nomes divinos. Yahweh comunica o engajamento de Deus da libertação de Israel de modo a revelar o seu caráter. Deus não revelou este nome aos patriarcas. Exo 6, 3. Porém, Yahweh ocorre em diálogo em Gênesis, em Gênesis 14, 22. Ou o significado era previamente desconhecido. Ou o seu sentido não tinha sido completamente apreciado. Ou Gênesis reflete uma linguagem posterior. Jó Quebede, a mãe de Moisés, pode ter uma forma abreviada de Yahweh em seu nome. Jó, se o nome segue prática posterior. Vai e ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó me apareceu dizendo Eu certamente vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. O nome Yahweh, o Senhor, está ligado etimologicamente ao verbo hebraico ser que aparece de forma tão proeminente nos versículos 12 e 14. Yahweh não era o estranho. Ele era o Deus dos pais. Abraão, Isaac e Jacó. Quatro séculos no Egito não tinham anulado as promessas feitas a eles e a sua descendência. 2, 24. Ele agora enviou Moisés aos seus descendentes, os israelitas. Se os israelitas quiserem saber que ele era, eles precisavam olhar o que ele tinha feito. Quando a presente tradução usa a palavra Senhor, com letras maiúsculas, ela está representando um nome hebraico que pode também ser transliterado Yahweh ou YHWH ou YHVH. E tenho dito Eu vos farei subir da aflição do Egito para a terra dos cananeus e dos eteus e dos amorreus e dos ferezeus e dos eveus e dos jebuzeus para uma terra que emana leite e mel. E eles ouviram a tua voz e eles ouvirão a tua voz e irás tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe direis o Senhor Deus dos hebreus se encontrou conosco e agora deixa-nos ir te suplicamos três dias de jornada para o deserto para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. E eu tenho certeza de que o rei do Egito aliás voltando aqui tem uma nota três dias de jornada para que sacrifiquemos era um pedido razoável uma vez que os outros grupos de escravos no Egito recebiam permissão para caminhadas semelhantes a fim de adorar os seus deuses alguma coisa a respeito dos sacrifícios israelitas era repugnante aos egípcios 8.26 uma jornada de três dias no deserto as paredes aparecer de vista e eu tenho certeza de que o rei do Egito não vos deixará ir a não ser por uma mão poderosa e eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as maravilhas que farei no meio deles e depois disso ele vos deixará ir e eu darei favor a esse povo aos olhos dos egípcios e acontecerá que quando for diz não ireis vazios mas cada mulher pedirá de sua vizinha a da que estiver hospedada em sua casa joias de prata e joias de ouro e vestes e as poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas e despojareis os egípcios presentes de prata e de ouro cumpririam o que o senhor tinha dito a Abraão Gênesis 15 e 14 repetindo o padrão da própria partida de Abraão do Egito com os bens que lhe foram dados Abraão né do Egito com os bens que lhe foram dados Gênesis 12 e 16 e 20 em Gênesis 20 14 e 16 a palavra traduzida como despojareis possui um uso paralelo em 2ª CR 20 e 25 para descrever o saque de cadáveres em um campo de batalha seu uso em Êxodo 3.22 e 12.36 pode ser um exagero intencional ele contribui para demonstrar a natureza da vitória do senhor sobre o Egito que pode ser a razão de 3.22 mencionar particularmente que as mulheres israelitas normalmente não combatentes fariam os pedidos em 11.2 e 12.35 os homens também participam e eu darei favor a esse povo aos olhos dos egípcios e acontecerá que quando for diz não ireis vazios mas cada mulher pedirá de sua vizinha da que estiver hospedada em sua casa joias de prato e joias de ouro e vestes e as porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas e despojareis os egípcios e respondeu Moisés e disse mas eis que eles não crerão em mim nem ouvirão a minha voz pois dirão o senhor não te apareceu e disse-lhe o senhor o que há em tua mão e ele disse um cajado e ele disse lança-o na terra e ele lançou na terra e se tornou uma serpente e Moisés fugiu dela e o senhor disse a Moisés estende a tua mão e toma-a pela cauda e ele estendeu a sua mão e a pegou e ela se tornou um cajado em sua mão para que eles creiam que te apareceu o senhor Deus de seus pais o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó e disse mais o senhor põe agora tua mão no peito e ele pôs a mão do seu peito e quando atirou eis que a sua mão estava leprosa como neve e disse põe tua mão no peito de novo e ele novamente pôs a mão no peito e quando atirou do peito eis que se tornara como uma outra carne e acontecerá que se eles não crerem em ti e em ti nem derem ouvidos a voz do primeiro sinal então eles crerão na voz do segundo sinal e acontecerá que se eles não crerem também nesses dois sinais nem derem ouvidos a tua voz então tomarás da água do rio e a derramarás sobre a terra seca e a água que tirares do rio se tornará em sangue sobre a terra seca estes três sinais que o senhor deu a Moisés pertencem a áreas da vulnerabilidade humana geral ataque por outras criaturas doença e necessidade de água sendo que todas estas todas estão sob o poder soberano do senhor os sinais dão início a um padrão em êxodo de ações que pretende estimular a fé e a obediência e disse Moisés ao senhor ó meu senhor eu não sou eloquente nem até agora nem desde que falaste ao teu servo mas eu sou lento de fala e de uma língua lenta a objeção seguinte de Moisés de que ele era lento de fala voltava ao problema de sua identidade pessoal e inadequação 2.14.3.11 como se Deus fosse dependente dele a resposta de Deus voltou a atenção para quem ele é e o que ele faria vamos voltar aqui alguns versículos e ele disse lança-o na terra e ele o lançou na terra e se tornou uma serpente e Moisés fugiu dela e o senhor disse a Moisés estende a tua mão estende a tua mão e toma-a pela cauda e ele estendeu a sua mão e a pegou e ela se tornou um cajado em sua mão Moisés geralmente usaria sua vara para defender serpentes a si mesmo e a seu rebanho agora sua vara se transformava em uma serpente é desnecessária a especulação de que a ordem para pegar a serpente pela cauda em vez de algum outro método exigiria mais fé da parte de Moisés ou a de que o escritor de Êxodo não estaria familiarizado com serpentes ao Moisés estender a mão a cauda lhe estaria mais próxima e de fato as serpentes são muitas vezes apanhadas primeiro pela cauda e disse mais o senhor ponha agora tua mão no peito e ele pôs a mão no seu peito e quando atirou eis que a sua mão estava leprosa como neve e disse ponha tua mão no peito de novo e ele novamente pôs a mão no peito e quando atirou do peito eis que se tornara como sua outra carne tradicionalmente em muitas traduções a doença de Moisés tem sido chamada de lepra entretanto o termo hebraico aqui usado abrange uma variedade de graves males e até problemas encontrados em roupas e edifícios LV 1314 NM 1210 DT 2489 2 RS 5 2 CR 26 19 ao 21 as descrições de Levítico não coincidem com os sintomas da lepra uma condição que é também chamada de ranceníase e é causada por bactéria ranceníase e disse Moisés ao senhor ó meu senhor eu não sou eloquente nem até agora nem desde que falaste ao teu servo mas eu sou lento de fala e de uma língua lenta Moisés começou dizendo que não sou eloquente não sou um homem de palavras ironicamente Moisés usou 21 palavras hebraicas dispostas em expressões um tanto complexas para dizer que ele não podia falar bem ele usou uma figura de linguagem referindo-se a sua boca e língua como lenta sou pesado de boca e pesado de língua a palavra para pesado também descreve ouvidos que não ouvem Isaías 6 10 59 1 e ZC 7 11 e olhos que não enxergam Gênesis 48 10 pode-se pensar em uma ferramenta que é pesada demais para ser usada com facilidade e assim obstrui os esforços que ela deveria deixar mais fáceis e o senhor lhe disse quem fez a boca de um homem quem fez o mudo o surdo o que vê o cego não fiz eu o senhor o senhor respondeu argumentando do maior para o menor dando a entender que o criador de todas as coisas pode lidar com o problema de uma delas suas perguntas retóricas convidavam Moisés a pensar e a reconhecer que ele estava cometendo um erro a não chegar a não chegar a situação desde o ponto de vista de Deus portanto vai e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que dirás a ordem e a declaração do senhor corresponde a uma repetição de sua promessa de estar com Moisés 3 12 ele a aplica especificamente ao problema da fala dizendo literalmente eu serei com a tua boca e a ira do senhor se acendeu contra Moisés e ele disse não é Arão o levita teu irmão sei que ele pode falar bem e eis que ele está vindo para encontrar-se contigo e vendo-te se alegrará em seu coração e tu falarás a ele e colocarás as palavras na sua boca e eu serei com a tua boca e com a dele e vos ensinareis o que deveis fazer e ele será teu porta-voz ao povo e assim ele te será por boca e tu lhe serás por Deus e tomarás este cajado em tuas mãos com o qual farás sinais eu serei com a tua boca repete mais uma vez a sua promessa de estar com Moisés e a aplica igualmente a Arão para ajudá-los a falar bem Deus prometeu eu serei com a tua boca e com a dele a promessa de que Deus ensinaria a Moisés e a Arão o que dizer e fazer possuir possuir paralelos no novo testamento em Lucas 12 11 e 12 em João 14 e 26 a relação operacional que o senhor descreveu para Arão e Moisés era análoga a de um profeta com Deus ele será teu porta-voz ele será uma boca para você e Moisés seria como Deus para Arão ao lhe dizer o que falaram ao povo Moisés tinha se queixado de ter uma boca defeituosa agora teria uma nova para usar Moisés e Moisés e disse e disse o senhor a Moisés quando tu voltares ao Egito procure fazer diante de Faraó todas as maravilhas que tu imposto na tua mão mas eu vou endurecer o seu coração para que ele não deixe o povo ir e tu dirás a Faraó assim diz o senhor Israel é meu filho o meu primogênito este resumo introdutório equipara-se a declaração conclusiva semelhante em 11 do 9 ao 10 de que Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó portanto os sinais concedidos a Moisés e o uso da vara se aplicariam tanto aos israelitas 14 do 1 ao 9 quanto ao Faraó para autenticar a mensagem de Moisés apesar de que todas as maravilhas incluiriam também as pragas que Moisés haveria de anunciar Deus informou aqui a Moisés não aquilo que ele deveria dizer inicialmente ao Faraó mas o resultado final para libertar o primogênito de Yahweh o primogênito do Faraó teria de morrer 11 do 4 ao 8 quando o Senhor apresentou o assunto como uma declaração formal assim diz o Senhor ele moldou a mensagem como uma exigência de um rei para um subordinado na linguagem de amigos tratados e cartas quando um rei declarava que alguém era seu filho o respeito pela posição e autoridade superior do pai era requerida Yahweh estava reivindicando que ele e não o Faraó possuía autoridade sobre Israel Yahweh também estava exigindo que o Faraó mostrasse o devido respeito para com ele tratando seu filho com respeito todos compreenderam que o fracasso em consentir a carretaria severas penalidades tal exigência para se submeter ao Senhor iria totalmente contra o caráter da cultura e das crenças egípcias acerca do Faraó como uma divindade único rei não inferior a ninguém tornando as coisas piores Israel estava sendo reivindicado como o filho mais velho uma posição de privilégio dentro das famílias antigas obtida por ordem de nascimento e por designação Gênesis 25 21 ao 36 Deuteronômio 21 do 16 ao 17 1 CR 5 do 1 ao 2 26 10 SL 89 27 em resumo o Faraó foi informado que ele era um mero vassalo governando uma nação secundária e que deveria obedecer a Iaui Iesu usa três palavras hebraicas diferentes para endurecer a fim de descrever o que o senhor fez e o próprio Faraó ao seu coração a palavra aqui está especialmente associada a força dependendo do contexto ela podia ter um significado positivo coragem firmeza SL 27 14 31 24 ou um significado negativo obstinação teima EZ 24 quando o senhor endurecer corações isso era uma questão de execução de julgamento contra rebeldes confirmados e não de pessoas que de outra maneira desejaram servir ao senhor Deuteronômio 2 30 JS 11 20 Isaías 6 do 9 ao 10 63 17 isso significava que o Faraó não ouviria nem obedeceria mas sim iria demonstrar que ele mereceria o julgamento de Deus o endurecimento do coração do Faraó era especialmente apropriado como um ataque às crenças egípcias os egípcios valorizavam o coração duro visto ser necessário após a morte e durante o julgamento testificar em favor do indivíduo morto em vez de se admitir mau procedimento essa terminologia era também usada para descrever um homem ideal na vida pública o qual em razão de seu coração duro sempre apareceria firme e inabalável todavia quando em êxodo o coração do Faraó se endurece ele não é impassível nem está no comando e a verdade acerca de seu caráter torna-se conhecida e eu te digo deixa meu filho ir para que me sirva e se te recusares a deixá-lo ir eis que matarei o teu filho o teu primogênito e aconteceu que a caminho em uma estalagem o senhor se encontrou com ele e procurou matá-lo então Zípora tomou uma pedra afiada e cortou o prepúrcio de seu filho e o lançou aos pés dele e disse certamente expôs o sanguinário para mim assim ele o deixou ir então ela disse um esposo sanguinário és por causa da circuncisão talvez a afirmação de que o senhor procurou matá-lo expressasse a maneira como as circunstâncias se mostraram a Moisés e Zípora para Zípora estava claro o que tinha de ser feito e nada se dita acerca do que teria acontecido se ela deixasse de agir a circuncisão era realizada no Egito quando os meninos tinham 14 anos de idade no entanto a circuncisão aos oito aliás ao oitavo dia tinha sido ordenada a Abraão como sinal do pacto de Deus Gênesis 17 1 até 14 e 21 4 a negligência de Moisés em circuncidar o próprio filho mostra que Moisés não vinha agindo como um membro da comunidade do pacto uma ofensa séria em contraste com o costume do Egito onde a circuncisão de um menino estava associada chegada à idade adulta a realização da circuncisão ao oitavo dia de vida do menino envolveria naturalmente a sua mãe que cuidaria dele bem de perto desse modo cada esposa israelita que fosse mãe de um filho seria assim lembrada do pacto de Deus com Israel nessas circunstâncias em razão de Moisés ter negligenciado a circuncisão de pelo menos um de seus filhos Zípora foi rapidamente envolvida se Moisés devia falar em nome do Deus de Abraão que estava agindo no sentido de cumprir suas promessas pactuais Moisés precisava observar o sinal desse pacto e o Senhor disse a Arão vai ao deserto para te encontrares com Moisés e ele foi e o encontrou no monte de Deus e o beijou e disse Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara e todos os sinais que lhe ordenara este resumo é paralelo ao de 18.8 e Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel e Arão falou todas as palavras que o Senhor havia falado a Moisés e fez os sinais a aviso do povo e o povo creu e quando ouviram que o Senhor havia visitado aos filhos de Israel e que ele havia visto a sua aflição então curvaram sua cabeça e adoraram os israelitas responderam e Moisés com fé e adoração e não com ceticismo como Moisés havia esperado 3.13 este era um sinal da fidelidade de Deus para com seu servo escolhido